E aí, ela já tinha vontade de cantar, já era cantora na época ou não? Ela não expressava a vontade? Eu era empresário da Atitude 4, um grupo de samba que tinha, eu fui empresário do Catingueirei também. E aí num show ela falou pra mim, poxa, eu queria cantar uma música. Eu falei, pô, mas tu manja? Seguro? Eu falei, então tá bom. Aí eu conversei com o vocalista, ela cantou aquela música que tinha o Belo e a Perla. E aí a iniciar essa música, eu falei, opa. Aí tem alguma coisa. Aí surgiu realmente, aí depois veio a ideia do funk, que na realidade foi uma ideia minha, um pouco até, de restrição no primeiro momento dela, porque o sonho dela era cantar uma música mais pop, né? Sei. Mas quando a gente ia na rádio, eu escutava tanta coisa, falou, ó, pop é igual soja, no Brasil não vai. Mas aí me diga uma coisa, aí você virou a Angel K, né? MC Angel K, e arrasou, fez shows por todo o Brasil, aquela sensualidade tremenda, pintava os ciúmes. Não, porque assim, eu tenho uma segurança muito grande, né? Graças a Deus. A gente tem uma sintonia muito grande com a Carla. Então, é óbvio, né? Que não bate os ciúmes. Mas aqueles ciúmes moderados, eu sei realmente do que a gente quer um pro outro, a família que nós somos, então, sempre essa parte foi muito tranquila. Entendi. Agora me fale uma coisa, né? E aí foi passando o tempo, você ficou como a cantora de funk durante quanto tempo? Mais ou menos uns quatro anos. Acho que quatro, cinco. Quatro, cinco. Nesse tempo, você já estava, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano legal, foi bacana, mas nos últimos anos, assim, nos últimos meses, você já estava sentindo que não era isso que você queria? Pior que não, Lisa. Nós estávamos com um super projeto, né, meu amor? Eu estava migrando para o funk nejo, já estava com o projeto gravado, pago, produzido, com os maiores sucessos do sertanejo, com os maiores produtores do Brasil do sertanejo, com as maiores músicas para gravar. O pop com o funk nejo. Certo. E nesse momento, foi a hora que eu comecei o meu processo de conversão, que Deus começou a entrar na minha vida de uma forma, assim, inexplicável. Sem igreja, sem nada. Na sua vida ou na vida de vocês? Primeiramente na minha, e eu estendi isso, essa benção para... Você foi por causa dela ou porque você sentiu essa mesma coisa? Primeiramente por causa dela, não vou aqui contar o fato que não aconteceu, né? Na realidade, como que ela falou, tem que mandar um grande beijo para o Nivardo Pais, que é um grande amigo nosso. O Nivardo Pais é amiguíssimo da Simone Simália, né? Grande compositor. Um grande compositor. E ele que ia produzir o CD, o repertório, nós já havíamos escolhido juntos, que o Nivardo é muito amigo meu. E aí tivemos um Vila Mix em Goiânia, onde ela participou da gravação do DVD do Nivardo, inclusive. E aí o Nivardo fez todo o repertório, mas aí realmente no momento da gravação, a Carla passou a fazer umas células em casa, né? E aí eu que sempre chegando do trabalho, pegando essa célula dela do grupo evangélico. E aí ela foi e eu acabei sendo conduzido por ela. E acabamos os dois depois nos convertendo. E aí largou tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E aí começou a surgir no campo gospel, né? No mundo gospel. Podemos falar que é o mundo gospel? É. É, o mundo gospel. E nesse mundo gospel, vocês se encontraram, era realmente o que você queria, é o que você queria, é o que você quer mesmo? Sim, com certeza. Deus sempre escreve muito presente em nossas vidas, né? Entendi. Ele, o Paulo, é de família católica super fervorosa, e eu também, estudei em Coréia de Freiras, só de mulheres a vida inteira. Então Deus sempre foi muito presente em nossas vidas. Entendi. Porém, hoje nós entendemos que falar que você tem uma religião não é ter relacionamento com Deus. É verdade. E ter relacionamento com Deus não é ter ser de igreja, e sim é ter relacionamento com Deus. E o que é isso? Algum momento do relacionamento de vocês chegou a balançar? Chegou a ter crise? Não. 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 Vejo que não. Graças a Deus não. Juan, então isso que vocês querem dizer pra mim, quando a gente coloca Deus, as coisas mudam. Mais ainda. Até a gente fala muito isso. Muitas pessoas procuram a Deus num momento de desespero, né? No nosso caso foi bem diferente. A Carla foi. Momento realmente de transformação na vida dela. Eu acabei acompanhando. Mas não porque existia uma crise de nenhum tipo, vamos dizer assim. Realmente foi um momento de transformação nas nossas vidas. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Obrigado.